Life Sense Chique significa Vida Científica do Chico Anel Eu espero compartilhar tudo o que eu sei convosco Hoje nós vamos resolver o exame de UM Química 1 2021 Estão preparados para essa resolução? Eu acredito que sim Então vamos começar, não vamos perder tempo Mas caso ainda não tenha subscrito o nosso canal, se subscreva E desfrute das melhores coisas que o nosso canal pode oferecer Muito bem, temos aqui no número 1 Sobre catalisadores são feitas as 4 afirmações seguintes Sobre catalisadores são feitas as 4 afirmações seguintes Podemos ver essas afirmações O que diz a primeira afirmação? Se é verdadeira, é falsa, é isso que nós queremos saber Mas vamos ler aqui no final o que eles querem Bem, essas afirmações estão corretas apenas Então vamos ler e vamos avaliar se a opção que eles vão dizer É que é correta ou é incorreta Lendo a opção 1 São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação É verdade ou mentir? Bom, catalisadores são substâncias que servem para aumentar Ou diminuir a velocidade de uma reação química sem serem consumidos Então isso é verdade, ok? Não disseram tudo, mas isso disseram um pouquinho Então é verdade, a opção 1 é verdadeira Então vamos colocar aqui a nossa opção 1 é verdadeira Estamos a resolver o número 1 Estamos a dizer que a nossa opção 1 de número 1 é verdadeira Vamos analisar a opção 2 Reduz a energia de ativação da reação A presença de um catalisador É uma dádiva Quando nós temos catalisadores A reação não vai ocorrer da mesma forma como na ausência de um catalisador Olha só, se nós precisamos de muita energia Precisamos de uma energia de ativação mínima Que é mínima nesse caso, mas mínima ainda Agora, botando um catalisador na nossa reação Eles vão reduzir a atividade da energia de ativação Nesse caso, na presença de um catalisador A energia de ativação é reduzida Não precisamos de tanta energia assim Porque temos um catalisador para nos ajudar Então a opção 2 é verdadeira Reduz a energia de ativação de uma determinada reação Isso é verdade Ok? Então, lendo a opção 3 As reações nas quais atuam Não ocorreriam nas suas ausências Estão a dizer que Se não tens catalisador A sua reação não vai acontecer Olha só Eu posso ter catalisador ou não Se eu quiser que uma reação aconteça Nem que leve milhões de anos A reação vai fazer o quê? Vai acontecer Com ou sem catalisador A minha reação vai acontecer Nem que seja necessário levar milhões de anos Então essa opção 3 não é verdadeira Essa opção 3 não é verdadeira Vamos analisar a opção 4 Enzimas são catalisadores biológicos Olha só Tem uma frase que diz assim Toda enzima é uma proteína Mas nem toda proteína é uma enzima Agora, uma vez que toda enzima é uma proteína Proteína são substâncias biológicas São substâncias orgânicas Ok? São substâncias biológicas Então essa opção é verdadeira Muito bem Eu já disse muito bem Toda enzima é uma proteína Mas nem toda proteína é uma enzima Você precisa desse conhecimento Na disciplina de biologia Nunca esqueça acerca disso Então nós temos aqui que as nossas opções verdadeiras Podemos encontrar na alternativa D Que dizem que São essas aqui 1, 2 e 4 Isso nós encontramos na alternativa D Vamos ao número 2 Também é um assunto que trata sobre cinética O monóxido de nitrogênio Reage com o hidrogênio Produzindo nitrogênio e vapor de água De acordo com a seguinte equação Uau! De acordo com esse mecanismo A expressão da lei da velocidade E da reação é Aqui nós temos 3 reações Que ocorrem de maneiras diferentes Temos uma equação Que acredita-se que esta reação Ocorre em 2 etapas Nós temos essa reação aqui Ocorre em 2 etapas Temos uma etapa lenta E temos uma etapa rápida Agora você quer a expressão da lei da velocidade Qual é a etapa que você tem que usar Para determinar a expressão da lei da velocidade Eu vou colocar as etapas Essas duas etapas aqui Portanto nós temos que essa reação aqui Acontece em 2 etapas Temos uma etapa lenta Uma famosa etapa lenta Temos aqui uma etapa rápida Então muito bem Agora você quer determinar a expressão da lei da velocidade Qual é a etapa que você usa Para determinar a expressão da lei da velocidade Olha! Quando você tiver 2 etapas A etapa que você tem que usar Para determinar a expressão da lei da velocidade É aquela etapa que é lenta Você usa a etapa lenta Então observamos a nossa etapa lenta Lembrando que para determinar a expressão da lei da velocidade Temos que usar os reagentes Trabalhamos com os reagentes Estão aqui os reagentes Então o que nos falta mesmo É observar se essa reação está certa Ou não está certa Observando se a reação aqui está certa Temos aqui 2 nitrogênios Aqui nos produtos também temos 2 nitrogênios Parece good Muito bom 2 vezes 1 vai dar 2 oxigênios aqui Olha aqui temos 1 oxigênio Mas no oxigênio ficam 2 Também está certo Ok! Hidrogênios Temos 2 de hidrogênios Aqui também temos 2 de hidrogênios Essa reação aqui está bastante certa Ok! Estando certa Então podemos colocar a nossa expressão da lei da velocidade Usamos a etapa lenta Então nós temos que aqui Expressão da lei da velocidade Velocidade da reação É igual a k Vezes a concentração de NO Que é monóxido de nitrogênio Elevado a 2 Temos que elevar os seus coeficientes estiquiométricos Vezes a concentração de hidrogênio A concentração de hidrogênio está elevado a nada E pronto! Essa aqui é a nossa expressão da lei da velocidade Para esta reação que acontece em duas etapas Então nesse caso Isso nós encontramos na alternativa Isso que fala disso é elevado a 2 Depois de hidrogênio não está elevado a nada Isso encontramos em que alternativa? Isso nós encontramos E isso nós encontramos na alternativa B Só para dizer Na expressão da lei da velocidade não é nada Aqui não se trata de nada Não há muita ciência aqui É só trabalhar com os reagentes Lembrar que o estado físico tem que ser gasoso ou aquoso Ok? Então está tudo bem aqui Não há nenhuma lei que foi violada Vamos passar para o número 3 Temos aqui o número 3 Parece que o número 3 trata de equilíbrio químico Ok? Temos aqui O número contém uma mistura complexa de carboidratos Enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, etc Isso aqui é uma história de amor Se você não quiser ler toda essa história aqui Pode não ler e vai diretamente ao assunto Mas ok, aqui vamos ler Não temos pressa Estamos a concorrer para a medicina Isso é muito importante para nós Ok, estou continuando aqui Já me perdi Ok, mas ok Já me achei O teor de carboidratos é de cerca de 70% da sua massa Sendo a glicose e a frutose Os açúcares em maior proporção A sua acidez é atribuída à ação da enzima glucose, oxidase Que transforma a glicose em ácido glucônico e água Abaixo temos uma equação Abaixo temos a equação química de decomposição de peróxido de hidrogênio Na qual temos a formação de água líquida e oxigênio gasoso Temos aqui a reação aqui embaixo Utilizando os dados da tabela fornecida Calcula a velocidade média da decomposição de peróxido de hidrogênio Entre 0 a 10 minutos Eu não disse Aquela toda a história de amor que te contaram Não tinha nada a ver com os seus cálculos Nem tão pouco Ok Então nós só queremos calcular alguma coisa que eles pediram aqui Que é a velocidade do peróxido de hidrogênio Entre 0 e 10 minutos Só queremos a velocidade do peróxido de hidrogênio Entre 0 e 10 minutos Temos aqui essa tabela Ok Temos aqui nessa tabela Temos tempo Nosso tempo aqui 0 e 10 minutos Tem uma certa variação que passa Claro Aqui nós temos o peróxido de hidrogênio Esse é peróxido Aí a concentração está em moles por litro Qual é a concentração que deram aqui? Deram aqui no 0 São 0,8 Bom, aqui temos que deixar o espaço de variação Estamos juntos, né? Temos que deixar o espaço de variação Bom, aqui temos que deixar o espaço de variação Vamos colocar aqui o nosso 10 Aqui é variação Aqui é variação Aqui é concentração inicial Aqui é concentração final Ok Muito bom Temos aqui o nosso tempo 10 minutos Em 10 minutos Nós temos 0,5 Tendo essa tabela O que nós queremos calcular? Queremos calcular A velocidade média do peróxido de hidrogênio Entre 0 e 10 minutos Bom, como se calcula a velocidade de média? Onde está a nossa reação? Primeiro Nós temos essa reação H2O2 Reais Formando água Mais Meia molécula De oxigênio Então aqui não há sofrimento Essa reação já está completamente certa O que você faz aqui? Nós queremos calcular a velocidade média Do peróxido de hidrogênio Esse exercício quer velocidade média Do peróxido Então isso é igual A variação da concentração Sobre Variação do tempo Então Basta ter a variação da concentração E a variação do tempo Tens a concentração do peróxido Vamos lá Velocidade média do peróxido De hidrogênio Seria igual A variação da concentração É igual a concentração final Menos concentração inicial Você olha Diz que 0,5 menos 0,8 Vai dar um número negativo Por isso que eles dizem que É módulo da variação da concentração Estamos juntos, né? Sempre temos que considerar positivo Então está tudo bem Vai dar negativo Porque está sendo consumido Ok? Então fazendo aqui 0,8 menos 0,5 Ou 0,5 menos 0,8 Tanto faz Isso vai nos dar Menos 0,3 Aqui é a variação do tempo Tempo final Menos tempo inicial Isso vai nos dar 10 Então são esses dois valores Que nós usamos Para substituir aqui E calcular Então teremos aqui Que a variação da média Será igual A variação da concentração Dizemos que é Menos 0,3 Isso aqui tem que ser Módulo para dar positivo Claro Sobre A variação do tempo Que são 10 São 10 o que? São 10 minutos Aqui falaram de minutos Bom, devido a 0,3 por 10 Olha, é um cargo Bastante simples Como assim? É um cargo Bastante simples sim É um cargo Bastante simples de verdade Por quê? Olha só Aqui é só aumentar Mais uma casa decimada Para esse número aqui Temos logo Velocidade média Do peróxido Do peróxido de hidrogênio É igual É só aumentar Mais uma casa decimada Fica 0,03 mols Por litro Vezes Minuto Elevado a menos 1 E isso nós encontramos Na alternativa E as nossas alternativas Aqui vem Notação científica Vamos transformar esse número Aqui em notação científica Como é que fica? Vou colocar daqui Em notação científica O nosso número fica assim Temos 3 Duas casas decimais Então fica 3 Vezes 10 Elevado a menos 2 Pronto Já foi transformado Então isso nós encontramos Na alternativa E Isso está na alternativa E A nossa alternativa certa É a alternativa E Vamos ao número 4 Agora é sério Vamos aprender isso Para valer Caso ainda não tenha Se subscrito No nosso canal Se subscreva E desfrute Das melhores aulas Que o nosso canal Pode oferecer Falou, explicou Seja bem-vindo A Life Science Chico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá